A CIDADE NO BRASIL 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 Sim Então, como você se sente? Como você se sente? O que você sente? O que você usa para? Suíça! Muito suíça você tem? Muito suíça! Viva o verão! E aí, a noite! . . . . . . . . . E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá, vamos lá. Hvad so, hvad var det fedeste ved i dag? É aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E a de 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 bom, de 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 de... Ah, ah! E vamos para um galé. Ah, ah! Vamos para um galé. Vamos para um galé. E eu vou para um galé. Ah! Sim! Sim, sim, sim! Sim! Um bello, kässe o galé. Então, será que é um galé, desde lá, desde lá, Cicando, lá, cicando e o galé. Cicando, tá? Só que é um galé, Cicando, rica, dica. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.